Olá, eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série Issues Uma série onde em cada vídeo a gente vai trabalhar em uma eixo resolvendo o problema do mundo real E ajudando alguma população da cópia precisa da nossa ajuda E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar em uma eixo do nosso gateway de pagamentos BravaPay A gente basicamente introduziu uma via de produtos mais vendidos na área administrativa O vídeo está bem legal, bem divertido, bem gostoso Eu espero que você curta, compartilhe com os amigos e aprenda uma coisa ou outra com o seu O meu, o nosso mano Ligeiro de todos os dias que nos dá hoje Então roda o vídeo Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de Issues aqui no nosso canal E no vídeo a gente vai trabalhar em uma eixo do nosso gateway de pagamentos BravaPay BravaPay é um gateway de pagamentos onde você pode criar um produto, criar um curso online e vender por ele Essa aqui é uma UI do gateway de pagamentos Esse aqui é meu localhost, você pode ver todos esses valores aqui Não tem problema nenhum, tudo dado de teste Uma vez que você cadastra uma coisa no BravaPay e você tem acesso a meus produtos, coproduções e inquisos de pagamento Você pode criar um produto e você vai ter um link de pagamento parecido com esse aqui Onde você compartilha com as pessoas e elas podem comprar o seu produto normalmente Igual se fosse um outro gateway de pagamento que tem na moda atualmente E a gente vai trabalhar em uma eixo que é até bem tranquila, bem simples aqui, bem rapidinha, bem gostosa, bem divertida de se fazer Que é essa daqui, Best Selling Product Reports O que que acontece é que a gente tem no BravaPay, a gente tem uma área administrativa onde só admins conseguem acessar, só donos do sistema conseguem acessar A gente tem aprovar produtos e ver contas, né, porque aprovar produto é o pessoal conseguir aprovar os produtos que foram enviados e ver contas é tipo um registro de todas as contas do nosso gateway E a gente vai ter agora um botãozinho aqui de Best Selling Products, produtos mais vendidos aqui Onde vai ser basicamente um grid igual esse daqui de meus produtos, que vai ter o nome do produtinho e o total de vendas dele Vai estar ordenado por maior quantidade de vendas, tá? É basicamente isso, eu acho que é bem trivial, essa eixo vai ser até rapidinha Eu vou dar uma tasqueada nela aqui, pra gente saber o que fazer E como que a gente vai poder fazer esse teste, né, a gente vai ver o que a gente precisa fazer e vamos adicionar algumas tarefas pra nós, né A gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um botãozinho na UI, né Add button to produtos mais vendidos em admin UI Admin e admin UI Uma vez adicionado o botão, a gente vai adicionar add grid Add grid, create grid, né, na verdade, é introduce, eu vou colocar mais bonito Introduce grid to best selling products E aqui o que a gente precisa fazer é uma carry Carry to get best selling products, né Only one carry Carry, ok Porque a gente quer fazer uma carry só, né, a gente quer mandar uma consulta só no banco de dados Pra trazer uma listagem de todos os produtos mais vendidos, incluindo a quantidade de vendas de cada um desses Então a gente vai fazer só uma carry, porque é mais performática do que a gente, tipo, mandar uma carry pra trazer os produtos, pra trazer as ações ou algo do tipo Uma carry só, obviamente E o que mais? Show best selling products Eu acho que é bem, isso é bem trivialzão, né, essa ações Eu vou dar um update aqui E eu vou começar a criar, então eu vou começar exatamente igual eu descrevi aqui Eu vou começar adicionando o botãozinho, eu vou copiar o grid de... Eu vou me basear no grid de meus produtos aqui pra fazer esse aqui E depois fazer a carry endpoint É basicamente isso, né Carry barra endpoint, né, endpoint barra carry É praticamente a mesma coisa, né Então eu vou aqui pro meu terminal e a gente já vai colocar a mão na massa aqui A gente tá com o projeto rodando aqui, ele puritão A gente tem aqui um... uma pastinha chamada admin A gente separa nossas apps por... esses views aqui são separados por app, né Então a gente tem account, admin, user Então admin aqui são só coisas do admin Incluindo esse admin home aqui, que é onde a gente quer adicionar o botão Também aqui já tem o botão de adicionar ver contas, aprovar produtos e tal A gente vai adicionar aqui um agora, é... produtos mais vendidos Vamos adicionar aqui admin, é... best-seller Nossa, que nome feio, é... produtos mais vendidos Produtos barra... mais vendidos Por quê? Porque daí a gente pode fazer um filtro mais pra frente Então eu acho que eu vou colocar aqui admin barra produtos Porque daí, futuramente, se a gente quiser colocar menos vendidos A gente pode criar aqui tipo um filtro, algo assim, que vai ficar legal Então eu acho que fica legal a gente organizar a rota aqui assim Vou deixar bonitinho, dentado Produtos mais vendidos, legal Então agora a gente já precisa adicionar a rota pra isso aqui, né? Adicionei o botão, agora eu preciso adicionar a rota Acho que a rota vive em... Ah, isso é aqui mesmo Eu vou criar um aqui, um admin Produtos, admin barra... mais... produtos Ah, olha só o que eu vou fazer aqui Lembra que eu falei que eu poderia usar um filtro aqui Então eu vou começar já com isso aqui Então eu vou adicionar a rota admin barra produtos E o próximo disso aqui vai ser um filtro Como a gente vai ter só mais vendidos Vai ser só esse aqui por enquanto Mas vai ser aqui o filtro VL admin product list Eu vou criar Porque a gente já tem o admin products aqui Que tá meio misleading o nome Que é o de aprovar products Admin products aqui Ele é a listagem de produtos para aprovar Vou renomear isso depois Para approve products list Que faz mais sentido, né? Mas por enquanto eu vou criar um Via admin product list Algumas coisas aqui, né? Esse rotas aqui Esse aqui é só um arrayzão de rotas Onde cada rota aqui tem esse alt aqui Que é a autenticação que a gente demanda para cada rota Admin significa admin de uma conta User admin é um usuário admin Que é o admin do sistema Então é tipo um overlog, assim Para assim dizer Vou criar aqui minha Como que eu chamei? Que eu esqueci o nome Via admin product list Via admin product list Admin product list Legal Eu vou criar aqui ela agora Vou abrir o isource views admin Admin product list.js E lembra que eu falei que ia me basear naquele Naquela view lá de meus produtos Eu acho que ela vive Em account product Se eu não me engano É isso aqui mesmo que eu quero Eu vou fazer um copy and paste marutão aqui mesmo É, ligeiro fazer copy and paste aí Mas é yank, é yank yank paste Então, tranquilo Pagination Eu não sei se eu vou ter paginação disso aqui Eu acho que não Eu vou exibir só o topo de 20 produtos Sem paginação E vai ser isso por enquanto É, sem página Sem paginação Account vai ser admin Admin vai ser product list E vai ser isso aqui Load product Page não temos E aqui não vai ser memory Na verdade eu vou mandar no state Isso aqui Ele vai salvar os produtos aqui no state Tá Então essa view vai ser o seguinte Ela vai ser um componente react Que ela vai manter os produtos Que ela vai trazer do server No estado dela E a gente vai exibir isso na tela Só tipo os top 50 Produtos mais vendidos e tal A gente não quer também trazer todos Pra ficar navegando A gente não quer trazer uma lista Com topo de produtos vendidos E é isso, sabe Próximamente isso Account product bests Seller Admin na verdade Admin Product best seller Não precisa do a products aqui Não tem nada de paginação Eu vou ir removendo Como eu copiei lá o negócio Então é só eu ir apagando Que eu não vou usar aqui Vai ser mais simples Links mudados Não preciso X products aqui A gente sempre no product Então Tá tranquilo Aí eu removo aqui Aí beleza Os meus produtos Sem draw de produtos Na verdade eu vou colocar aqui Produtos mais vendidos Do K2A Por enquanto só vai ter Produtos mais vendidos Lembra que eu passei o filtro pra cá A gente não vai usar isso ainda Mas Por via das dúvidas Já tá ali o filtro Talvez nem A real é a seguinte Como eu não vou usar isso aqui Por enquanto Eu vou remover esse filtro Vou deixar só mais vendidos aqui Isso aqui é uma coisa interessante Tipo Lembra que quando eu comecei a falar isso aqui Eu falei Nossa vou fazer o filtro Mas Eu tô pensando melhor agora Eu não vou fazer o filtro agora E como eu não vou fazer agora Eu vou aplicar um conceito bem interessante Que é o YAC You ain't gonna need it Que significa basicamente Você não vai precisar isso Então se você não tá precisando disso agora Não faz Se eu não tiver precisando Não faz Então como eu não vou precisar agora Eu não vou fazer agora Eu não vou fazer Simplesmente isso Eu vou adicionar aqui Eu não preciso do total Vou colocar aqui Produtos mais vendidos Do gateway Nome do produto E aqui eu vou colocar Um total de vendas Eu não vou ter cursor pointer Nem clique Nem nada disso por aqui E aqui vai ser State.product Start.map Acho que se eu tivesse feito do zero Isso aqui seria mais fácil Que eu não tivesse copiado E ter matado Vamos ver aqui É OTC publicidão Blá 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 Morre tudo isso aqui Links também pode Ir pro saco Beleza Paguei demais Aqui É 75 34 Beleza Total sales Total sales Beleza Acho que vai ser isso aqui Total sales Opa Aí Total sales Então beleza O que eu fiz aqui Eu basicamente criei o grid Eu peguei o grid que eu tinha de base lá E eu adicionei ele aqui E ajeitei uma indentação Deixei ele bonitinho Deixar isso aqui Assim que fica Mais legal Mais legal Assim Beleza Bem bonito Tá Load product Admin E tal React auto Eu não preciso O Rx Que eu uso pra alguma coisa Não Também Não uso nada disso Não uso nada disso Não uso nada disso Beleza Que lindo É só isso aqui Nossa Viu Olha que coisinha pequena Extremamente minimalista Aí agora Eu vou abrir aqui o server Eu vou Aqui no admin Eu vou fazer esse endpoint Pra gente Product List Ah Product list Mais vendidos Hum Como que eu vou fazer esse endpoint aqui Eu vou fazer um É Eu vou criar um endpoint chamado Best selling product Best selling product Como eu disse Eu não vou ter o filtro ainda Então como eu não vou ter o filtro Eu não vou fazer um endpoint Que aceita o filtro Porque Aplicando nosso conceito E acne Eu não vou precisar disso agora Então Eu não vou precisar disso agora Eu vou Eu vou simplesmente fazer um endpoint Específico O mais específico possível Ao invés de fazer um genérico Do qual eu não sei se eu vou utilizar Eu vou fazer um específico Do qual eu tenho certeza Que eu vou utilizar agora É basicamente isso Tá Aqui nossas rotas É bem simples São tudo rotas do Express Você vê aqui Tipo um appget do Express Isso aqui É basicamente Um appget do Express O que tá rolando aqui Que a gente tem um middleware Que a gente valida O token de cidadão Cidão admin mesmo Pra dar essa ação E esse build hands É tipo um roper Nessa função Pra dar error handling E adicionar Umas coisinhas a mais Bem Bem uns sugars Aqui pra gente Sacam? Uns açúcar Pra gente pegar uma diabetes Eu vou fazer aqui Products E eu vou fazer o seguinte Pra isso aqui Eu vou fazer uma 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 Carry Inkinex Raw Apagando aqui Um select Select From Products P Inner Join Lembra que eu falei Que eu vou fazer uma carry só? Porque tem algumas opções De eu fazer isso aqui Eu posso sei lá Mandar uma carry As transactions Trazer os dados Dos produtos Depois ir decorando Essas transações Com os produtos E tal Mas isso é Extremamente ruim Então eu vou simplesmente Fazer uma carry só Mandando um join Transactions Que a estrutura disso aqui É o seguinte A gente tem uma tabela Products Onde a gente tem Todos os produtos A gente tem uma tabela Transactions Onde a gente salva Todas as transações Que foram feitas Relacionadas a um produto Ou alguma coisa Do tipo De vendas Assim No nosso gateway Então a gente vai dar um join nela On T.product Ad Igual a P.ad Ah e por que eu tô fazendo Isso aqui Raw carry Porque eu não sei Muito bem Como eu vou fazer Isso em kinex Agora E como eu tô Meio que No meio de uma transição De kinex Tip hold Tem bastante Raw carry Por aqui Eu vou simplesmente Fazer uma raw carry Porque eu confio Na minha raw carry Eu sei que minha raw carry Vai ter a performance Que eu quero Enquanto o kinex Eu não sei como Que eu vou fazer Pra gerar o equivalente A isso aqui Então A princípio eu vou fazer assim Mas futuramente A gente pode refatorar Isso aqui pra kinex Não importa muito Não Verdade Dave Então eu quero O nome do cidadão Devasse Eu quero Mandar um sum Um aqui Um As total sales Total sales Que eu chamei Total sales Where T T T T T Status Total sales 10 Que eu quero Trazer isso E também Mandar um limite De 50 Eu acho que é isso Nossa carry Bem simples né Uma carry Totalmente tranquila Eu não sei se Eu acho que ele retorna Um array Que o kinex Então acho que Isso aqui Só por si Já vai Já vai funcionar Cara Acho que só isso aqui Já funciona E já resolve Nosso problema É Eu tenho aqui Um Um Errinho de react Na linha 16 Aqui X.7 State Products Beleza Errinho de react Resolvido Eu vou voltar Pro browser Que eu acho que Isso aqui Já vai funcionar Já adicionei o botão Já adicionei a interface Já fiz a carry Deixa eu ver se tá mostrando Produtos mais vendidos Olha que legal Aqui a gente já tem Aqui o botãozinho Eu clico nele Ele foi pra uma outra URL Ah é por causa que Aqui se eu clicar em Aprovar produtos É a mesma URL Tá vendo Problemas de URL Do ligeiro Beleza Vamos arrumar isso aqui Eu vou voltar aqui Pro meu terminal Ai Voltei pro terminal E Eu vou Arrumar isso aqui Assim Da seguinte forma Na real Lembra que eu falei Que esse nome Já tava Meio 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 Estranque De produtos Vou arrumar Agora isso aqui Produtos Barra Aprovar Barra Aprovar Beleza Então Produtos Barra Aprovar Aprovar A gente já vai mandar aqui E aqui Eu já vou até renomear Aqui A product List to approve Eu já vou renomear Isso aqui Porque Se você estiver passando Por algum código E você conseguir arrumar Esse código Melhorar ele Rapidinho Arruma Não deixe Don't leave broken windows É um conceito bem Interessante Assim Do The pragmatic programmer Que se você vê Uma janela quebrada Algum bug Alguma coisa Que você consiga melhorar Não deixe Esse Porque se você deixa Uma vez Ele vai aumentando Crescendo a quantidade De bugs Então Uma vez que você Deixa o negócio Quebrado Que você vê Uma coisa ruim E deixa isso passar Ele vai ficar Ele vai Per Perdurar Ele vai Ele vai ficar Lá por um bom tempo Até alguém Decidir arrumar isso Então Se você tiver Condições de arrumar Isso na hora Que você estiver fazendo Arruma já Eu estou ajeitando A indentação aqui Porque eu estou vendo Que o negócio está meio feio Então eu já estou dando Uma Uma ajeitada Essa indentação Aqui bonitinha Para a gente Repatoração E melhoria contínua É uma coisa muito importante Que você tem que fazer Em software Sabe Sempre que você vai fazer Um software Trabalhar em qualquer coisa Faça uma Uma melhoria contínua No que você está fazendo Via Admin Product List To Approve Aqui eu vou chamar Product List To Approve Eu vou renomear Isso aqui E como que Eu renomei Um arquivo Eu uso um MV Eu vou acessar aqui A patch Do negócio Vou mandar um MV Admin Product To Admin Product List To Approve .js Bem legal Então eu acho que agora vai funcionar Eu vou voltar aqui para o browser Browser Beleza Aqui é a products Aprovar produtos Ele está com o link errado Beleza Tem que arrumar o link Produtos mais vendidos Ele deu um request Ah é que eu não reiniciei a app Então peraí Eu tenho que reiniciar a app E eu tenho que arrumar o RL desse botão Que vai funcionar Beleza Duas coisas que eu tenho que fazer Eu tenho que reiniciar a minha app Para ver o RL funcionando E fazer o link aqui Voltar de novo para o terminal É Eu vou reiniciar aqui minha app E eu vou arrumar aqui Websource Admin 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 Home Home Produtos Aprovar produtos Aprovar Beleza RL arrumada App reiniciada Voltando para o browser Aprovar produtos Beleza Cair na RL certa Produtos mais vendidos Canot Tipo Ah eu acho que eu introduzi aqui Deixa eu voltar para o browser Para o meu terminal de novo Beleza É É que como eu estou no processo De migração aqui Para o Kinex Eu acho que ele não está disponível Ah Ele não está no REC Kinex REC DP Kinex Agora eu acho que vai funcionar Vou voltar aqui para o browser Eu tenho fé que agora vai funcionar Faz um teste Cara Que você vai funcionar Syntax Error Near to P P Eu não sei o que aconteceu aqui não Eu vou copiar essa care aqui E vou jogar ela direto no postgram Não entendi qual que foi o erro não Tenta que ser erro Near p Ahm P.3D Product P.3D Sei lá Vou jogar isso aqui no postgram Quando uma carry dar um erro Para mim Quando uma carry dá um erro para mim O que eu faço Eu vou lá no postgram Ou dando um pouco de dados que eu estiver trabalhando E rodo ela manualmente E vejo o porquê Select p.3D openness select p.3D p.4D P.4D Strategia Por que que tá dando banho ali? Deixa eu copiar aqui de novo. Select p.jd, p.name, total 6, from product. Ah, eu sei o que tá acontecendo aqui. É o group. Entendi. Olha só aqui o group meu. Ele tá faltando um group by ali, ó. Que eu vou adicionar. Eu vou... Caramba, tem jeito de tirar mais rápido aqui, será? Eu acho que é só na setinha. É que eu copiei e colei aqui a carry direto na interface aqui. No terminal do pós-grame, ele é meio zoadão. Aí, group by. Ahê, é isso aqui que eu queria. Beleza, vai só que perfeito. Essa carry mesmo, então. A minha carry, na verdade, o que tá errado aqui dela é o group by. Um by. Vamos voltar aqui pro browser. Beleza, carry arrumada. Xstateproducts.map. Agora eu não sei o porquê que aconteceu isso. Eu vou abrir aqui o... Ah, é que quando eu tô gravando, cara, eu cometo 10 vezes mais erro do que quando eu não tô gravando. Eu não sei o porquê. Uma coisa. Deixa eu ver aqui como que tá voltando isso aqui pra gente. XHR aqui. Product, ele tá voltando. Comment, select. Ah, vai em rows. Enrows, rows. Beleza. Entendi. É que o Kinex, quando eu mando um Kinex.row, ele retorna pra mim um objeto com rows, na real. Então, eu quero fazer... É isso aqui. O que eu quero? Products. Rows. Agora vai, hein? Agora eu tenho fé. Tenho fé que agora vai funcionar isso aqui. Beleza. Olha que lindo. É isso aqui, cara. É isso aqui, é isso aqui. Ah, eu esqueci de trazer a imagem do produto. Eu vou trazer aqui ela também. E eu acho que é isso. Deixa eu voltar aqui pra minha Kinex. Qual que é o campo? Eu não sei qual que é o campo de imagem. Mas como ela tá escrita em algum lugar, como essa listagem de produto aqui exibe essa imagem, é só eu ver aqui, ó, imgurl patch. Então, eu preciso pegar o p-imgurl patch, p-imgurl patch. Bonito demais. Voltando para o browser. E agora temos fotinha dos produtos e o total de vendas. Eu acho que só alinhar isso aqui à direita vai ficar legal. Isso aqui tá estranho. Bom, text align right. Aí, olha só que bonito. Agora tá bonito. Tá bonito. É isso aqui. É basicamente isso aqui que a gente queria fazer o nome do produto aqui. Eu acho que outra coisa pra deixar mais bonitinho aqui é mandar um... É, tipo, vou fazer isso aqui. Matar isso aqui. Mandar um... E a gente vai usar HTML aqui. Call, expand, cola, dois. Acho que isso aqui vai ficar legal. Aí, ó. É, isso aqui zoou aqui o meu HTML. Mas é isso aqui basicamente que a gente vai fazer. Vou voltar aqui pro meu terminal pra você entender. Eu vou dar uma alinhadinha aqui. Total de vendas. Eu vou mandar um text align right. Vai ficar bem legal. Deixa eu identificar isso aqui. Bonito. Bonito demais. Cool. Aqui eu vou mandar um call, spam, cola, dois. E... E vamos fazer um PR disso aqui, galera. Deixa eu ver o que que eu fiz. Eu vou comitar, na real, antes isso aqui. Aproveitar que eu já tô aqui no terminal. Ok. Aqui. Eu vou fazer um... Deixa eu subir pra minha raiz. Eu vou... Eu vou ver se... 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 Beleza. Então, agora eu vou comitar isso aqui, né? Eu vou ver o que que eu fiz aqui diferente. Eu editei esses arquivos aqui. O I, o I, o App, o App. Deixa eu ver se tem algum react warning. Nenhum react warning, né? Essa aqui é minha... Essa aqui de cima é minha app react. Nenhum react warning. Beleza. Deixa eu ver aqui no server se... Eu editei só um arquivo aqui no server. Deixa eu ver se... Tem o SLint aqui. Eu passo o SLint depois, porque... Porque ele deixa meu V um pouco mais lento. Então, eu não gosto de usar o SLint junto com o meu V, tipo, com o plugin do V. Porque ele deixa o V mais lento. Então, eu prezo pela minha velocidade. E... Basicamente isso. Então, sempre antes de comitar, geralmente eu mando um SLint pra garantir que tá tudo ok. E aqui só rolou um max column. Vou ordenar... Agora eu arrumar aqui. Bonitinho pra gente. Nem foi coisa que eu mexi, né? Você tá vendo aqui que o SLint que eu passei agora não foi coisa que eu mexi. Mas como eu tô mexendo esse arquivo e... E eu posso arrumar ele. Eu tô fazendo isso aqui pra já ir deixando ele mais bonitinho. Então, sempre que você estiver passando por algum código, você conseguir mexer nele. Você conseguir arrumar ele. Não tenha medo. Edit, arrume. Todo código foi feito pra ser reescrito. Editado, refeito e... E mudado. Tipo, tudo é feito pra ser mudado. Não existe coisa que é escrita na pedra. Então, beleza. Esse é o SLint passado. Tudo bonito. Eu vou comitar aqui primeiro, né? Eu vou começar... Eu vou começar comitando esse aqui que eu renomei. Uma coisa que às vezes eu faço é tipo, eu mando uma cinta com isso aqui do VIN, né? Tipo, isso aqui é meio que um replace do VIN. Então, não é a mesma coisa. Que name e tal. Eu gosto de comitar assim. Fica bem óbvio o que eu fiz, né? Tipo, um S e tal. Foi um rename do arquivo. Ou então, melhor ainda. Fica legal assim. MV. Porque a ideia de um commit, né? Você ser... Claro, o que você tá fazendo. Então, como isso aqui é só um move. Se eu comitar com uma mensagem MV, tá bem óbvio o que foi feito, né? Tipo, obviamente eu fiz um move no arquivo. Não tem muito como ser outra coisa. É, e o que mais? Vamos introduzir aqui. Opa. Caraca, tem coisas erradas aqui. Ok, ok, ok. Beleza. Ok, 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 ok. O que eu fiz aqui? Eu adicionei end point. É, end... End point. End to best selling products admin. Bem bonitinho. Legal demais. Isso aqui, né? Isso aqui, beleza. E o que mais que eu fiz aqui foi routes. E aí eu adicionei a view, né? Add best selling products view. Cool. Em admin. Beleza. Agora eu vou criar um branch aqui pra gente. Best selling products name do branch. Acho que tem todo sentido. Eu vou dar um push nele. E eu vou voltar aqui pro meu browser agora. Isso aqui dá um push. Voltei pro browser. Deixa eu ver como ficou isso aqui, o resultado final. Que eu nem vi naquela hora. É, por que que isso aqui ficou escroto assim, cara? Que o spam não rolou? Por que que era pra ter duas colos? Eu acho que eu tenho que colocar um widget aqui, né? Faltou um widget na primeira TT. Vou botar um widget aqui, 30, 20, 10, 20, 15px, vai ficar legal. Beleza. Vou voltar aqui pro meu terminal só pra arrumar isso aqui. Qual que foi o que eu tava fazendo? Esse aqui. É porque como eu troquei o meu TH pra ser um co-spam, então ele perdeu o widget que tava aqui, né? Que ele tinha um widget de 50, eu acho. Então eu vou ter que adicionar aqui o meu widget. Widget fit, na real. Que é o que eu tinha posto. E agora ele vai ficar... A gente já fez uma feature, já arrumamos um bug dela. Ai, que legal, beleza. Eu acho que eu coloquei tamanho pequeno demais. Cara, podia botar que era 50 mesmo. Widget 50. Vamos ver se agora vai ficar legal, vai ficar legal. Agora eu acho que tá bonito. Fixing which of admin, product list, once for all. Agora vai. Once for all. É, segundo commit tentando arrumar isso aqui. Segundo foi. Vou voltar aqui pro meu browser e fazer um patch aqui. É só que agora ficou bonitinho. Tá vendo? Bem legal. Prutos mais vendidos do gateway. Prutos mais vendidos. Bem legal. Vou voltar aqui a abrir o GitHub. E agora fazer um pull request pra isso aqui. Best Selling Protocols. Eu vou pegar issue pra referenciar. Não, aqui também. Referência issue. O que eu fiz nesse PR, né? Eu... Eu vou começar. Meio, é. que é bem mais óbvio, que tá acontecendo até óbvio demais, e eu acho que é isso, eu vou dar só uma olhadinha aqui se eu fiz alguma coisa errada, se tem alguma coisa que eu quebrei e tal, eu arrumei a identação aqui também, que é muito bom, e é isso, é basicamente isso que eu fiz, uma view bem pequenininha, só que pequena, se fosse em função seria menor ainda, mas como isso aqui é um pouco legacy, então é uma class, e por request criado, e é isso, essa issue aqui bem rapidinha, best selling product do BravaPay, rapidona, bem feita, bem gostosa, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, se você curtiu, se você gosta de issue, se você apoia esse tipo de vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal se não for inscrito, manda pra vovó, pra vovô, pra todo mundo que tá em casa por causa do convite pra assistir esse vídeo que vai ser bem legal, muito obrigado pela presença, e tamo junto, qualquer coisa comente aí, tchau tchau! 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 Tchau!